Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, nem é dia 1º de abril e olha só o novo visual do professor Eder. É isso aí gente, vou falar um pouquinho do que aconteceu, é muito estranho para muitas pessoas aqui que me acompanham há anos aqui no YouTube e agora você está vendo o professor Eder desse jeito aqui e o que aconteceu? Enfim, muitas pessoas no passado me perguntavam se eu tinha feito transplante, enfim, e era uma coisa que eu sempre não comentava porque o objetivo do canal da Prática de Enfermagem é passar conteúdos de enfermagem, mas eu vou criar aqui uma playlist para falar um pouquinho desse momento, do que está acontecendo e o que eu fiz, tá bom? Vou começar um pouquinho falando lá de 2010, assim que eu me formei. Então, me formei em 2010 e geneticamente eu tinha ali umas entradas, né? Coisa de família, enfim. Aquele ali me incomodava bem pouco, me incomodava bem pouco mesmo. Só que, depois que a gente se forma, muitas coisas para fazer, adivinha? A calvície ela veio aumentando, enfim, então muitas coisas aconteceram. E aquilo começou a me incomodar de fato. E eu sempre gostava de boné, mas na verdade, no fundo, no fundo, não é que eu gostava muito de boné. É porque o boné dá uma aparência legal, né? Você coloca uma aba aqui, você tampa toda aquela frente, aquela coisa que te incomoda. Grande parte das pessoas que usam boné não necessariamente gostam de boné. As pessoas que realmente gostam de boné, elas não são calvas, é porque elas gostam mesmo de boné, tá bom? Enfim, então eu era do time que usava boné meio que para disfarçar um pouco ali o que estava acontecendo. Só que, a partir do momento que eu entrei para a área da saúde, não tinha como eu ficar usando boné. Lógico, né? Num hospital você não usa boné. Então aquele ali me incomodava mais ainda. E depois eu entrei para a faculdade para dar aula. Então, mais ainda, imagina chegar na faculdade de boné, um professor, enfermeiro de boné na faculdade. Não rolava. Só que a calvície me incomodava. Beleza, então só para entender. Fiz mestrado, doutorado, trabalhei em dois, três hospitais. Então tudo isso culminou com uma carga exaustiva de estresse. E isso acelerou muito o processo para perda de cabelo. E 2015, 2016, eu comecei a tentar fazer tratamento, mas sem êxito. Trabalhava demais, não conseguia ajustar a questão medicamentosa, que era importante para tratamento ali, eu não conseguia ajustar isso. E aí eu peguei e falei, vou fazer o transplante, vou procurar. E nas clínicas que eu procurei na época, as clínicas negaram. Por quê? Porque segundo eles, na avaliação que eles fizeram, a minha área doadora não era boa para o tanto que eu precisava na época. E eu nem era tão calvo assim, mas pela parte da doadora não ser legal, a clínica se negou a fazer. E eu fui em algumas clínicas e meio que tiveram ali o mesmo padrão de resposta. Eu falei, cara, e agora? Ficar careco, então essa vai ser a decisão. Mas, cara, não quero. Não é isso que eu quero. E claro, quando você está pesquisando no Google, vem as opções. E aí eu descobri prótese capilar. Falei, cara, que legal, prótese capilar. Enfim. 2017, tomei a decisão que assustou muita gente. Inclusive a mim. Que foi utilizar prótese. Tipo assim, da noite para o dia, quem estava com o cabelo rala, aparece lá com não sei quantos mil fios de cabelo na cabeça. Grandes, né? Lisos, lindos, maravilhosos ali. E fui muito feliz com a prótese. Muito feliz mesmo, assim. Foi algo que mudou muito o meu visual. E eu falei, cara, então resolvi este problema. Porém, entretanto, todavia, por que que então hoje eu estou careca? Por que que eu não estou com a prótese hoje? O que que de fato aconteceu? Para quem não entende, vou falar um pouquinho o que é uma prótese. A prótese, ela é de um material que tem os seus fios acoplados nela ali. O profissional faz ali um molde da área calva. Então ele faz um molde ali. Até por isso que fica muito imperceptível. E muitas pessoas que usam prótese, as pessoas só vão descobrir depois. Quanto mais o profissional for bom, melhor fica. Quando o profissional não é tão bom, você percebe de cara que o cara está usando uma prótese. Até confunde com uma peruca, fica um negócio bem feio. Então procurei um bom profissional e deu tudo certo. Porém, porém, duas coisas que sempre me incomodou desde o primeiro dia. Eu tenho uma sudorese excessiva em relação à maioria das pessoas. Principalmente na cabeça. Tipo, um negócio mina óleo. E aquela cola, ela não era o suficiente para ficar 15 ou mais dias igual as pessoas ficam. Então, uma vez por semana, eu tinha que fazer a manutenção mesmo. Tirar todas as fitas. Fazer tudo, né? Tirar todas as fitas, lavar prótese, lavar tudo e colocar. Até aí tudo bem, né? Eu falava, beleza. Porque eu tenho que pagar esse preço porque eu tenho muita sudorese. Até aí tudo bem. A segunda coisa que sempre me incomodou é o seguinte. Eu não tenho cabelo liso. Meu cabelo é a mistura do meu pai com a da minha mãe. Minha mãe é afro, meu pai é caucasiano. Então, a mistura dos dois, meu cabelo nem é afro e nem é liso. Então, eu tenho esses dois. A junção prótese e o meu cabelo tinha que acertar muito para ficar bom. Mas, mesmo assim, atrás não ficava legal. Isso me incomodava bastante. Mas eu pensei, cara, pelo menos resolvi a calvície. Então, pelo menos resolvi a calvície. Eu não estou calvo. Estou legal. Eu tenho uma frente bonita. A lateral me incomoda um pouco. E a atrás me incomodava bastante. Mas eu pensei, cara, problema. Nem tudo na vida a gente consegue resolver. E aí, beleza. Chegado meados de 2022, minha esposa ficou grávida. Eu fui fazer um check-up e descobri que eu precisava fazer diversas correções. Eu estava sobrepeso. Eu estava com esteatose média. E estava quase entrando em pré-hipertensão. Falei, cara, como assim? Você é pai com 35... Na época eu estava com 35 anos de idade. E eu preciso me cuidar. Então, eu preciso intensificar melhor a alimentação e fazer exercício físico. E aí vem um outro ponto. Exercício físico. Se eu tenho sudorese excessiva, sem fazer nada, imagina eu fazendo exercício físico. Enfim, comecei a fazer exercício físico aí sim. Aí a prótese começou a incomodar. Por quê? Porque eu tinha que fazer a cada três dias a manutenção. Ou seja, de uma semana passou para três dias. Porque era muito oleosidade. Então, eu ficava. Ou eu faço exercício físico e fico a prótese. Ou eu assumo de vez a calvície. Enfim, o tempo passou. Meu filho nasceu. 2023. E no final de 2023, final do ano passado, eu resolvi uma coisa. Falei, cara, eu vou tentar mais uma vez a questão do transplante. Se não der certo, eu vou ficar calvo. Eu não posso deixar de fazer academia porque envolve a minha saúde por causa de uma questão de estética. Não, eu vou então ficar careca. Se eu conseguir transplante, beleza. Se eu não conseguir, eu vou assumir isso. E vou fazer exercício físico porque eu preciso de cuidar da minha saúde. O ano passado, a tecnologia mudou, né? De 2015, 16 para 2023. Mudou muita tecnologia na questão de transplante. E eu consegui ter retornos negativos e retornos positivos de alguns lugares. Os retornos negativos que eu tive, geralmente foi de avaliação online. Então, geralmente, é muito bom fazer uma avaliação presencial. Onde a pessoa faz ali uma avaliação mesmo do couro cabeludo com algum aparelhinho. Como se fosse um zoom, né? Faz ali uma avaliação bem minuciosa para ver o folículo, a quantidade de fios, enfim. Coisa que não dá para fazer por um vídeo, né? Então, talvez as negativas que eu tive no passado foi talvez por isso. Então, eu tive duas clínicas que aceitaram. Uma de Brasília, outra de outro lugar que eu não vou falar onde. Fora de Brasília. E eu falei, cara, então, legal. Seguinte, se der para fazer, beleza. Se não der, vou ficar calvo. Basicamente, foi essa a minha decisão. Os exercícios físicos já resolveu o meu peso. Já resolveu a minha hemoglobina glicada que estava começando a alterar. Minha alimentação mudei bastante. Estou fazendo exercício físico. Então, eu resolvi o problema de saúde. Eu resolvi o problema de saúde. Preciso continuar malhando. Preciso continuar me exercitando. E eu consegui a questão do transplante. Porém, eu vou deixar para o vídeo 2, porque aconteceu algo inesperado no transplante. Coisa que eu não esperava e muito menos do que a equipe que fez o transplante estava esperando. O que aconteceu? Vou deixar agora para a parte 2. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.